O Vírus CDs, DVDs, links em sites e anexos de mensagens de e-mail são os jeitos mais fáceis de propagação de vírus. Quando você abre um programa de procedência duvidosa, clica num link em um site inseguro ou abre um arquivo infectado que veio por e-mail, o vírus se instala e contamina sua máquina. Logo, ele parte para contaminar outros computadores da rede. Alguns vírus conseguem se multiplicar milhões de vezes e se espalham por vários países, causando prejuízo para muita gente. Uma vez infectado, você vai precisar de um programa de antivírus para recuperar sua máquina. Mas a melhor defesa é se prevenir antes de pegar o vírus. E aí E aí Obrigado.